Se você soubesse a foto que me traz A foto que me traz Se você me pôde, me botaria atrás De uma vez, como vou deixar ver então A gente tirou A foto que me traz Se você me pôde, me botaria atrás De uma vez, como vou deixar ver então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um simples toque e de repente aconteceu, como é que pode? Agora eu sou todinho seu, logo eu. Mas o tal do love me envolveu. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo.